Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura vela, ovelhas que nela vosso pasto tens, de ervas que vos mantém, que atraso o verão, e eu das lembranças do meu coração. E isso que comeis não são ervas, não, são graças dos sols do meu coração. Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura vela, ovelhas que nela vosso pasto tens, de ervas que vos mantém, que atraso o verão, e eu das lembranças do meu coração. E isso que comeis não são ervas, não, são graças dos sols do meu coração. E isso que comeis não são ervas, não, são graças dos sols do meu coração. E isso que comeis não são ervas, não, são graças dos sols do meu coração. Grande Zeca Afonso, grande povo português.